O que é isto? É a onda da mudança! Temos de apanhar a bolaia! Há muitas razões para dançar. A única maneira de descobrires é experimentares. Vá lá, filho, vamos apanar este mundo! Eric, não foi assim tão mau? Encontrar o lugar onde pertences... Onde é que vai? Vão embora! Eu quero ser livre, Bill! Começa com... Achas que podem ter fugido? Um pequeno passo. E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Zona Oeste e vamos lá! Uau! Leva a tua bolinha de pílida de frosques. Vais pedir desculpa ou vou arranjar-te uma pinca nova! A população inteira está presa por paredes enormes de gelo e neve. O que é que ele pode fazer? É só um pinguim normal. O que é que ele pode fazer? Não! O que é que ele pode fazer? Faz porque tem energia. Oh, não! Está aqui! Vou subir na cadeia alimentar. Vou morder qualquer coisa que tenha cara. Um bocado rígio. Acabaste-lhe morder o rabo. Tu e eu? Linda a chance. Eu tenho uma chance! E é linda! É o nosso momento, Bill. Epifit 2. Sim, pois é! Para que serve o melhor amigo se não consegue voltar a juntar pai e filho? Ramon, tu és lindo. Mas só por favor. Brevemente. Oh, não! Oh, não, 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 não! Em 3D.